Zezinho, onde você se meteu que eu não te achei? Te percurei por todo canto. Ele estava debaixo da cama. É, né? Ele estava escondido debaixo da cama. Não foi, menina? Foi. Fazendo o que debaixo da cama? Fazendo lá... Sei lá o que estava fazendo. Para de perguntar. Que falta de consideração. Não viu que o médico disse para não conversar que eu tenho que repousar. Não, fora daqui. Xô, 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 xô daqui. Ai, ai. Com licença. Está cansado? Um pouquinho. Viagem foi longa, né? Amanhã a gente vai sair conhecer a fazenda toda. Eu te amo. Eu também te amo. Mas, assim, uma profina não explicou nada? Não. Ah, foi em parte. Não sei, ouvir. Só sei que o nonô estava subindo a escada e caiu, mas o Vinícius até me lave. Ah, foi coração, não tenho que ver. Mas emoção pelo casamento da filha não foi. E o senhor não ligava para ela. Sei, ouvir. Essas coisas, às vezes, acontecem sem motivo aparente. Bom, até logo. Até logo. Bom, até logo. Bom dia, seu nonô. Bom dia. Que horas são? Oito e meia. Quer dizer que ontem o senhor se escondeu lá no esconderijo, né? É, mas eu não mexi em nada, não, senhor. E a Frauzina não descobriu você lá, não? Não, senhor. Ela disse que me procurou na rua e na casa da minha tia. Você não mexeu em nada, não é? Não, senhor. Quer dizer, eu... Eu mexi no chapéu de cowboy e no revólver. Por que é que você foi se esconder lá no esconderijo? É que eu fiquei triste que o senhor brigou comigo. E a sua cama, hein? A Frauzina não armou? Não, eu pedi pra ela pra dormir aqui, ó. Aqui, na minha cama? É. Mas por quê? É que o senhor ficava pertinho do senhor. Toda hora dava um espiadela. Quer dizer que você dormiu aqui pra... pra me espiar? É, o senhor podia precisar de alguma coisa, né, senhor nonô? Você ficou cuidando de mim. Se o senhor precisasse de água, eu ia pegar. É. Mas por que que você fez uma coisa dessas? Você... Eu sou um velho rabugento. Ainda... Ainda ontem... Ainda ontem eu briguei com você. Eu vou buscar o seu café, senhor nonô. Zezinho? Senhor? Venha cá. Pode falar, senhor nonô. Chegue mais perto. Cheguei mais perto. Vamos lá.